Agora vamos compor uma mesa, o desenvolvimento da avaliação psicológica no contexto do trânsito. Gostaria de chamar aqui conosco a psicóloga Monalisa Muniz, mestre e doutora em avaliação psicológica pela Universidade de São Francisco, professora da Universidade Federal de São Carlos, atuando na graduação em psicologia e na pós-graduação, estrito-sense em psicologia, pesquisadora do Laboratório de Desenvolvimento Humano e Cognitivo, atual presidenta do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica e BAB, gestão 2017-2019, e conselheira titular do Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo, CRT06, da gestão 2016-2019. E o nosso psicólogo, Fabián Rueda, mestre e doutora em psicologia, coordenador do programa de pós-graduação de cito-sense em psicologia da Universidade de São Francisco, 97, pela CAPES, e conselheira do 17º plenário do Conselho Federal de Psicologia. Começaremos agora com a palestra da doutora Monalisa Muniz. Só vou me ajeitar, gente, não consigo ficar aqui parada, não consigo ficar aqui sentada, então só preciso arrumar um local aqui pra ele. Bom, primeiramente quero agradecer o convite super especial de eu estar nessa tarde aqui com vocês conversando um pouco sobre avaliação psicológica no contexto do trânsito. Eu também não sou especialista em avaliação psicológica no contexto do trânsito, mas eu atuo há um bom tempo na avaliação psicológica e o lugar que eu falo também é de um lugar acadêmico, enquanto pesquisadora e militante na avaliação psicológica, mas não em específico do trânsito. Então, a fala que eu fiz, ela foi muito montada em cima justamente desse link entre a avaliação psicológica no geral e a avaliação psicológica no trânsito. Que é justamente isso, na minha percepção, o desenvolvimento da avaliação psicológica no trânsito acompanha justamente toda a evolução que a gente vem tendo em relação à própria avaliação psicológica. Então, todo o conhecimento, discussões que a gente tem, que nós estamos fazendo principalmente nos últimos 15, 20 anos em relação à avaliação psicológica, contribuíram demais também para essa melhoria que a gente percebe hoje em relação a essa nossa prática dentro da atuação no trânsito. E aí aqui eu só apontuei algumas coisas para vocês observarem o quanto que a gente hoje realmente evoluiu, né? O quanto a gente hoje cresceu e tem um grande reconhecimento da avaliação psicológica. E a gente tem todas essas questões, essa evolução que é traduzida em publicações, traduzida em laboratórios, traduzida nas entidades de avaliação psicológica, nos eventos, congressos, grupos de avaliação psicológica, revistas científicas, o SAPEPSI, como eu vou apontar para vocês, para mim é o maior marco que a gente tem na avaliação psicológica no Brasil, resoluções do conselho, materiais que o conselho produz, juntando os materiais que o próprio SAPEPSI produz, o anotemático da avaliação psicológica e o reconhecimento da avaliação psicológica enquanto especialidade. Então, todo esse panorama, todo esse cenário que é de evolução e de aprimoramento, de maior conhecimento da avaliação psicológica, isso acaba refletindo no trânsito. Como eu pontuei, o SAPEPSI, ele é o principal, ele é o marco para a gente na avaliação psicológica, então assim, também ele é o marco para quem trabalha dentro da avaliação psicológica, com a avaliação psicológica no trânsito. E ele sempre teve, o início dele foi muito pautado nos testes, que é algo também que se refletia muito na avaliação psicológica no trânsito, no tal do psicotécnico, que sempre foi muito pautado nessa ideia de ser uma avaliação baseada em teste psicológico. Mas isso é a própria história da avaliação psicológica no nosso país, essa compreensão equivocada, que a avaliação psicológica é simplesmente uma testagem psicológica, mas que hoje a gente evoluiu bastante, e isso a gente percebe também na própria resolução hoje, a nova resolução de perícia em avaliação psicológica no trânsito. E daí o que eu coloco aqui é que a própria avaliação, o próprio satépice hoje, também incorpora a questão da avaliação psicológica, como a gente pode perceber, como a gente tem aí, em mãos, a resolução 09-2018. A resolução anterior, a 02-2003, ela era pautada para os testes psicológicos. Nesses 15 anos que a gente vem trabalhando, a gente acaba tendo hoje essa resolução, a primeira resolução, na verdade, quando a gente fala em resolução e avaliação psicológica, essa é a primeira. As anteriores eram de testes. Então, essa é a primeira resolução que a gente tem de avaliação psicológica. E essa resolução é a base para qualquer outra resolução que vai tratar de qualquer contexto relacionado à avaliação psicológica. E a partir dela é que também a gente tem um aprimoramento na própria resolução que saiu esse ano, a 01-2019, que é de conhecimento de todas vocês, que é essa que institui a perícia no trânsito. Aqui eu conto algumas evoluções das duas resoluções, a 009-2018, que é a avaliação psicológica, e a 01, que é da perícia do trânsito. O que eu conto dessas duas resoluções enquanto essa evolução, pensando na avaliação psicológica. Então, a gente tem a primeira resolução que realmente é relacionada à avaliação psicológica. Ela traz as fontes fundamentais e complementares que a gente pode utilizar dentro da avaliação psicológica. E isso vai refletir na resolução agora, a 001-2019. A autonomia da psicóloga nesse processo de fazer a avaliação psicológica. E a qualificação para a avaliação dos testes. E aí, isso reflete muito dentro da avaliação de 2019 agora, que tem a perícia psicológica, que não é mais avaliação psicológica, que tem a perícia, porque tem uma demanda legal aí que a gente precisa responder, né, dentro do trânsito, então é uma perícia. Os construtos a serem avaliados estão mais bem especificados do que as resoluções anteriores. É necessário o uso de alguma fonte fundamental de informação, como é pontuado na resolução 009-2018. A entrevista, a gente acaba tendo maior liberdade do que a resolução anterior, na qual tinha uma padronização. E tem esse diálogo com o CONTRAN, que foi também, permeou aí toda essa construção dessa nova resolução. Bom, pensando em todo esse desenvolvimento, que eu falo que tem avaliação psicológica, que isso reflete na psicologia do trânsito, na verdade relacionado mais especificamente à avaliação psicológica no trânsito, todo esse desenvolvimento, ele precisa continuar. Assim como a gente faz, e assim como a gente luta muito dentro da avaliação psicológica, para que as coisas caminhem, para que as coisas melhorem, para que ele tenha cada vez maior conhecimento, para que a gente possa cada vez mais oferecer um serviço de qualidade para a sociedade. Porque é isso que a gente faz aqui, é isso que vocês fazem. O nosso trabalho é oferecer para a sociedade, é garantir para a sociedade um trabalho de qualidade, um trabalho ético. Então, esse é o nosso compromisso social. E aí, pensando nisso tudo, eu trago algumas questões, que eu acho que é importante a gente pensar, mas que, de alguma maneira, quem estava aqui nas apresentações anteriores, já meio que ouviram. Porque eu acho que isso é uma coisa bacana também, quando a gente fala da avaliação psicológica no trânsito, o quanto as falas, elas acabam sendo um tanto parecidas. Porque é algo que a gente vem discutindo há muito tempo. A gente não é uma área na qual, apesar de como o Rodolfo colocou, dos alunos na formação, ou não terem aquela vontade, mesmo que não conhecem a área do trânsito, é uma área que a gente sempre cuidou bastante. É uma área que a gente sempre pensou muito, a gente sempre refletiu, a gente sempre trabalhou em prol da psicologia no trânsito, e da avaliação psicológica no trânsito. Mesmo porque, se a gente for pensar, a sociedade brasileira, muitas vezes, só vai ter contato com a psicologia no momento que vai tirar a CNH. E como que vai ser esse contato? Então, a gente preza demais para que esse, de repente, único contato que a pessoa tenha seja uma experiência boa, uma experiência faltada na ética, uma experiência na qual a pessoa, se ela vai sair feliz, a gente não sabe, porque o nosso objetivo não é que a pessoa saia feliz, não é isso. O nosso objetivo é fazer um trabalho muito bom, com muita ética, com muito respaldo na ciência psicológica, e que a pessoa, mesmo que, de repente, ela não, naquele momento, não seja ali apta, em algum outro momento, ela possa voltar e refazer. mas o nosso trabalho é que ele seja um trabalho muito bem feito, porque a gente está fazendo algo que não é só para a pessoa, é para a sociedade. Então, o prezar pela avaliação psicológica no trânsito, para nós da psicologia, para nós da avaliação psicológica, é ainda mais precioso por conta disso, que é justamente isso que eu contei para vocês, o quanto a sociedade brasileira vai ter só esse momento com a psicologia, com a ciência psicológica, e para o resto da vida não mais. Então, para a gente é muito cara essa área da avaliação psicológica no trânsito. E aí eu trago algumas reflexões que eu faço, e que eu gostaria de compartilhar com vocês, e aí também depois ouvir de vocês, porque vocês que estão trabalhando, estão na ponta, como a Lucila colocou, vocês têm muita coisa a contribuir, e há muita coisa a contribuir para a pesquisa, porque a gente, muitas vezes, a gente fica numa bolha, e nada como ter vocês que estão ali no dia a dia para estar com a gente, construindo junto essa melhor psicologia no trânsito, essa melhor avaliação psicológica no trânsito. Então, aqui eu pontuo em específico a nova resolução, eu trago duas reflexões. A primeira é pensar em uma entrevista mais patronizada. Na resolução anterior nós tínhamos, mas ela precisava de alguma maneira ser revista, não sei se vocês concordam, mas a minha leitura daquele anexo que nós tínhamos tanto desatualizado, mas agora a gente também não tem algo que seja tão padronizado, a gente não consegue, mas é algo que pelo menos tenha um norte melhor, para não ficar a entrevista tão solta, justamente porque a gente está falando de uma perícia, a gente está falando de uma perícia que tem um tempo muito mais curto da avaliação de vocês, para que vocês possam fazer essa avaliação. Então, ter uma orientação mais delineada de como poderia ser, na minha percepção, otimizaria mais o resultado. O outro ponto é a questão da devolutiva. A devolutiva na resolução é quando a pessoa pede. Ok, só que eu acho que a gente precisa conscientizar, não só na avaliação do trânsito, para qualquer avaliação psicológica, a gente precisa conscientizar a sociedade que as pessoas têm direito à devolutiva e as pessoas não sabem disso. É um trabalho, é uma educação que a gente tem que ter. Porque é o direito delas e a gente não faz isso. E isso é ponto-chave para muita coisa. Então, essa parte da devolutiva é muito sensível. Então, eu acredito que a gente precisa começar, sim, um trabalho para a sociedade mostrando, pontuando, falando que quem faz a avaliação psicológica tem o direito à devolutiva. As pessoas não sabem. Então, esses dois pontos mais relacionados à avaliação psicológica dessa resolução. Os demais são gerais. Também penso, acho que foi a Sandra que colocou, sobre uma fiscalização. E por que essa fiscalização? Que é muito difícil, tá, gente? Eu ainda estou conselheira do Conselho Regional de Escolares de São Paulo. Eu sei o trabalho que é para nós conselheiras, e não só para nós conselheiras, mas para toda a equipe dos conselhos regionais nessa parte da fiscalização. É a ação precípua dos conselhos. Orientar e fiscalizar. Mas o quanto é difícil? Porque é muita demanda. É muita demanda. E não temos tantas pessoas. Então, essa é uma reflexão, mas que saibam que eu sei muito bem da dificuldade. Então, é algo que eu trago para a gente pensar em algumas possibilidades. De repente, vocês que estão aí trabalhando, estão na prática, tenham muito mais do que nós. E por que eu falo dessa fiscalização? Justamente por esse cuidado. Justamente para que tenha um maior reconhecimento da oração psicológica no trânsito na sociedade. Reconhecer o quanto é importante. Só que muitas vezes há psicólogos e psicólogas em qualquer outra área que não tem uma prática bem feita. E aí sempre o que acaba permeando, o que acaba ficando é o lado não bom da avaliação. As pessoas tendem muito... Isso somos nossos seres humanos. As pessoas tendem a sempre relatar o que não foi legal e o que foi legal não relata. Então, o que acaba ficando para a sociedade muitas vezes é o trabalho que não é um trabalho legal, não é um trabalho bacana, não é um trabalho pautado na ciência psicológica. E isso ajudaria. Ajudaria porque todo mundo que faz avaliação psicológica no trânsito saberia que precisa fazer de uma forma correta, de uma forma ética. E que, se não assim fizer, pode ter algumas consequências. Mas também isso passa na mesma questão da conscientização da sociedade. A sociedade sabendo qual que é o nosso trabalho, para que que é, como deve ser feito, isso também ajuda muito. A fiscalização social é a melhor que tem. É a melhor. O controle social das pessoas, nós, é a melhor forma que a gente tem de buscar, de garantir, de pedir, de solicitar e de ter bons trabalhos, bons profissionais. O outro ponto que já foi colocado muito aqui são as pesquisas. A gente precisa aumentar e fazer mais pesquisas relacionadas à avaliação psicológica no trânsito. Justamente para que a gente possa consolidar cada vez mais a importância dessa área. A importância da atuação de vocês. Fazer uma perícia psicológica, uma avaliação psicológica no trânsito. Então, a gente precisa ter um maior respaldo de pesquisa, de ciência mesmo. E aí, vem esse outro ponto que eu fico pensando o quanto seria interessante, também não sei como que eu não sou a pessoa da informática, mas de repente ter um sistema integrado não que tenha com sigilo, com certeza, dos dados pessoais das pessoas, mas que a gente possa ter de repente um sistema integrado no Brasil como um todo de todas as avaliações feitas e dos resultados. Porque esses resultados, a gente conseguindo conhecer como são esses motoristas, os seus comportamentos, a gente consegue traçar muitas informações, a gente consegue cruzar muitas informações. E isso seria muito valioso para muitas políticas públicas. Muito valioso. Porque é uma imensidão de dados que a gente tem. Vejam vocês, quantas pessoas vocês avaliam. E que se a gente pudesse cruzar informações com diversos outros dados, o que a gente teria como base para propor políticas públicas? e baseado cientificamente. Porque muitas vezes o que nos pedem é isso, que tem esse embasamento. Então, eu fico pensando se a gente tivesse um sistema que pudesse ser integrado e que possibilitasse isso, o quanto valioso seria. Porque é muitos dados que a gente tem, que vocês têm, que vocês fazem. Porque vocês, no dia a dia, fazem a ciência. Os dados estão ali. A gente precisa conhecer esses dados e trabalhar em cima deles. Aí vem uma questão que eu acho que estava na outra fala, sobre a atenção. Não é só sobre a atenção. Vários construtos relacionados, principalmente, a gente pensa na questão cognitiva. E essa é uma discussão que a gente também está fazendo na avaliação psicológica. Então, não é só no trânsito. Mas pensar em testes ou situações mais ecológicas. que, por exemplo, tem lá no manual que eu tenho que avaliar a pessoa num ambiente ventilado, tranquilo, iluminado. E essa pessoa vai para o trânsito. Que ambiente tranquilo, iluminado, ventilado essa pessoa tem? E como que é isso? Como que é esse processo cognitivo nesse ambiente? Quando eu estou num ambiente super calmo e tranquilo, com a minha atenção totalmente voltada para esse teste ali, ok, né? Sem fome, sem estar com sono. Mas como que é isso no dia a dia? Você joga a pessoa lá naquele trânsito de São Paulo, por exemplo? Como que é? Então, eu fico pensando muito nessa validade dos testes que a gente tem hoje também. Mas, como eu falei, isso é uma discussão que a própria avaliação psicológica está começando a fazer. e aí também eu penso em, quando eu penso nos construtos e nos critérios que a gente tem para essa avaliação, eu fico pensando, será que são os mesmos? E a mensuração, os níveis que a gente busca são os mesmos para qualquer pessoa? Para quem é caminhoneiro, para quem trabalha com o Uber, para mim, que uso o carro mais a passeio em uma cidade do interior, para aquela pessoa que mora em São Paulo, eu penso muito nisso. Será que dá para colocar tudo no mesmo saquinho ali e fazer o mesmo tipo de avaliação, sendo que nós estamos em contextos tão diferentes, com situações tão diferentes? É algo que a gente precisa pensar, que vem junto com essa parte de uma avaliação psicológica mais ecológica. Ah, um minuto. Esse é o último. Ainda bem. E a competência para avaliar pessoas com deficiência? Tem na resolução, mas a gente tem essa competência? Se vem uma pessoa surda, como que você avalia? a gente tem teste para fazer esse tipo de avaliação? Quem sabe a língua de sinais? Eu trabalho em um departamento no qual tem um curso de graduação que é tradução e interpretação de línguas de sinais brasileiras. Eu fico com vergonha porque eu não consigo ter contato com eles porque eu não sei a língua deles. Eu deveria saber. eu deveria saber. E eu fico pensando isso para a gente na avaliação psicológica também. Dei o exemplo das pessoas surdas, mas tem outras. E o quanto a gente está capacitado para isso? O quanto o curso de especialização capacita a gente para isso? A graduação não capacita. Então a gente precisa começar a pensar também no geral em todas as populações que chegam até nós. E aí, como eu já tinha pontuado, todos esses pontos são inflexões e são coisas que a gente também vem pensando e refletindo na avaliação psicológica, mas como a avaliação psicológica no trânsito tem esse desenvolvimento a partir também de um desenvolvimento na avaliação psicológica, não tem como a gente pensar nesses pontos só para a avaliação psicológica, mas não. É pensar nesses pontos para a atuação de vocês, para a área de vocês, que é a área do trânsito. São tão importantes quanto qualquer outro contexto nos quais a gente se depara com um ser humano. é isso, pessoal. Obrigada. Continuamos agora com o professor Fabiagoida. Boa tarde que no momento está representando o Conselho Federal de Psicologia, no sentido de estarmos presentes, mostrarmos para a categoria a importância que nós damos para a nossa área e como nós pensamos a nossa área daqui para os próximos anos. Eu trouxe uma fala, o recorte de uma fala que vejo muitas aqui que já tiveram contato com boa parte do que eu vou apresentar para vocês, mas que eu acho importante a gente refletir no sentido de entendermos o porquê nós estamos hoje no lugar que estamos, como que nós chegamos no ponto em que nos encontramos. Não é por acaso a nossa prática como ela é realizada hoje não é por acaso, o que nós avaliamos hoje não é por acaso e tudo que a gente vem construindo ao longo dos anos tem um porquê. E esse porquê eu vou iniciar trazendo esses três conceitos de Psicologia do Trânsito, Avaliação Psicológica no Contexto do Trânsito e Avaliação Psicológica de Forma Geral. São três conceitos que de fato quando a gente fala da nossa prática profissional a gente acaba misturando esses conceitos. Quando a gente diz eu sou psicóloga do trânsito a gente associa com Avaliação para CNH. Quando a gente fala Avaliação Psicológica no Contexto do Trânsito muitas vezes a gente está falando de Avaliação Psicológica mas muitas vezes a gente não está falando de Avaliação Psicológica do ponto de vista histórico. Então esses três conceitos historicamente acabam se misturando na nossa prática profissional. E por que essa mistura? E aí eu trago três grandes períodos históricos o primeiro não é 91, 1950 eu trago quatro grandes períodos históricos para a gente para tentar refletir brevemente com vocês qual foi a evolução da nossa área. É claro que a prática essa prática profissional nossa começou antes não começou em 1950 mas eu gostaria de destacar esses quatro grandes períodos. De 1950 a 1980 nós temos uma realidade no Brasil no contexto do trânsito importado de teorias internacionais. Nós tínhamos La Rina França Tram na Alemanha Mustenberg nos Estados Unidos e Emílio Mirey Lopes o autor do psicodiagnóstico miocinético que ele teve uma influência muito grande na nossa história quanto profissionais da psicologia do trânsito da avaliação da perícia psicológica. Ele passou por Uruguai passou pela Argentina e ele se instalou no Brasil. E em 1947 ele fundou o Instituto de Seleção e Orientação Profissional o ISOP no Rio de Janeiro com uma atividade preventiva para os profissionais que eram motoristas. E no que consistia essa atividade preventiva que ele realizava? Numa avaliação que desde que o início já reflete como a nossa prática profissional vai se desenvolver ao longo dos anos. Ele avaliava de forma geral no Instituto de Seleção e Orientação Profissional os motoristas quatro características principais a atenção traços de personalidade que ele avaliava por meio do PMK ele avaliava o fuscamento e visão noturna. Vejam a avaliação que começou sendo feita no ISOP em 1947 durou muitos anos ele já trazia indicadores tanto psicológicos quanto médicos. A avaliação que era feita com os motoristas já traz o componente médico e psicológico desde o início por isso historicamente nós caminhamos junto com os médicos nesse processo de obtenção da CNH isso é importante a gente pensar não é por acaso que existe avaliação psicológica e avaliação médica ela se dividiu mas ela nasceu ela teve uma base muito forte com o ISOP para além disso nós temos amanhã tem uma mesa que fala de normativas e regulamentações mas é muito difícil a gente falar da história da nossa prática profissional sem falar de normativas porque ela é historicamente feita com bases normativas não temos como falar da nossa prática se não falamos de resoluções normas portarias e a primeira portaria uma das primeiras portarias importantes que a gente tem na psicologia do trânsito foi do Detran do Rio de Janeiro em 1951 que ele falava lá no objetivo que precisaria contratar profissionais para aplicar testes psicológicos para verificar se uma pessoa iria se envolver ou não em acidente vejam essa afirmação já também diz muito da nossa história aplicar teste psicológico para dizer se uma pessoa vai se envolver ou não em acidente desde o início a gente dá um peso muito grande ao teste psicológico e isso tem refletido na nossa prática profissional historicamente e agora eu posso dizer que até poucos anos atrás porque eu vejo que nos últimos anos a nossa prática mudou muito para melhor somos bem otimistas com a nossa prática profissional mas historicamente nós somos associados a quem aplica teste e isso tem um porquê historicamente foi assim isso em 51 em 62 em 53 perdão foi feita foi publicada uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito que determinou que todos os motoristas profissionais deveriam passar pelo processo de psicotécnico que se chamava época e em 62 esse exame psicotécnico se estendeu também a quem queria tirar sua primeira habilitação então vejam o processo que nós temos hoje de quem passa por perícia psicológica para a obtenção da CNHI quem vai tirar pela primeira vez a sua carteira nacional de habilitação ou quem é atividade remunerada e vai renovar a sua habilitação esse processo ele vem de 62 e 62 é um ano muito importante que foi um ano em que a psicologia enquanto profissão foi reconhecida no Brasil e aqui eu gostaria de fazer um destaque que eu acho que a gente precisa refletir sobre isso a gente fala muito isso nos encontros que a gente faz com a Juliana com a Patrícia com a Brabcite nos diversos estados brasileiros nós precisamos valorizar a nossa prática profissional por alguns motivos e a nossa prática profissional que eu digo a psicóloga do trânsito primeiro porque a nossa atuação profissional existe desde antes da própria psicologia ser reconhecida enquanto profissional no Brasil e a nossa prática profissional influenciou sim o reconhecimento da nossa prática profissional e nós precisamos dizer isso precisamos dizer isso para nossos colegas psicólogas e psicólogos de outras áreas também nós precisamos também aproveitando uma fala que a Mona Lisa teve reconhecer e valorizar a nossa área porque sim nós somos para 80% da população brasileira o único contato que essa população tem com uma psicóloga e qualificar a nossa área valorizar a nossa prática profissional enquanto psicólogos do trânsito psicólogos do trânsito não é apenas para a gente que está lá na ponta psicólogos do trânsito isso vai valorizar a nossa profissão de forma geral então nós precisamos dizer isso nós precisamos muitas vezes nós e vocês sabem disso recebemos muitos ataques sobre a nossa atuação profissional sobre como ele acontece mas eu acho que a gente precisa começar a pensar que ao invés de receber uma salta crítica precisamos começar a receber um pouco mais de ações mais propositivas mas isso depende também da gente da gente mostrar para os nossos colegas de profissão para a sociedade que valorizar a nossa prática profissional é valorizar a própria psicologia e isso também depende de nós e o nosso papel ao longo da história foi muito importante para que a nossa profissão fosse reconhecida enquanto 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 atuação profissional no segundo período de 81-97 que eu gostaria de destacar foi um período que começaram a acontecer os primeiros congressos nacionais da psicologia da psicologia do trânsito e também foram dos primeiros congressos nacionais da psicologia de uma forma geral o que esses congressos trouxeram para nós as primeiras grandes críticas à nossa prática profissional e algumas das críticas traziam há 40 anos que a psicologia do trânsito está aí faz o seu trabalho mas em 40 anos ela nunca mudou a sua prática profissional nunca refletiu a sua prática profissional de uma outra forma que para além da avaliação psicológica e isso começou a gerar dúvidas na psicologia e na sociedade e o ponto que a gente recebeu muitas críticas na década de 80 e 90 era que os testes psicológicos utilizados na área de trânsito não tinham evidências de validade não tinham normas para o contexto brasileiro e o que se utilizava eram testes importados que eram traduzidos que nenhum estudo se fazia é verdade mas a gente não pode deixar dizer para nossos colegas de profissão e para quem trouxer essa questão que isso não era um problema apenas da psicologia do trânsito esse era um problema de todas as áreas da psicologia do Brasil na área escolar não havia teste com validade econômica na área escolar na área organizacional também não havia nenhuma área havia mas a crítica recaiu sobre nós e a gente começou a ser entigmatizado talvez por nós estarmos na ponta por sermos o primeiro contato e talvez o único com a população brasileira então isso é uma crítica histórica que a gente precisa rebater a gente precisa dizer que essa crítica é verdadeira não só da gente não só da psicologia do trânsito de todas as áreas da psicologia isso é importante a gente ter consciência disso mas as críticas começaram a surgir desculpem a rapidez mas a Juliana está aqui com os papelzinhos o terceiro período de 98 a 2007 ele se caracterizou por quê? primeiro algo importantíssimo para o trânsito brasileiro de forma geral o código de trânsito brasileiro o CTB publicado em setembro de 1997 e aconteceu o já conhecido por todos nós o veto presidencial avaliação psicológica ele foi um foi um momento muito ruim para a nossa área porque a nossa prática profissional foi ambientada foi sofremos mas eu acho que ele foi muito positivo foi a única vez com o fenômeno foi a primeira vez em que nós psicólogos do trânsito psicólogos do trânsito saímos da nossa casinha do nosso casulo e começamos a olhar para quem trabalhava do nosso lado foi a primeira vez que a gente foi lá bater no conselho regional que foi no conselho federal que o CFP e os regionais se mobilizaram houve uma baita mobilização da nossa categoria viemos para Brasília para a gente derrubar esse veto e nós derrubámos mas bem derrubamos esse veto esse veto mas nós precisávamos regulamentar de fato a nossa prática profissional como isso ia acontecer e aí entra o trabalho muito importante também que o conselho nacional de trânsito aqui tem a Patrícia que tem trabalhado nos últimos anos mas tem a Rita Cunha que estava aqui ontem e trabalhou também nessa resolução 80 de 98 nós precisávamos regulamentar normatizar de fato como era a nossa prática profissional nós tivemos uma primeira resolução importante que foi a 51 de 80 51 de 98 perdão e mas a que mais a que teve mais impacto nesse terceiro período foi a resolução 80 de 98 quais os pontos principais brevemente que essa resolução trazia primeiro o que precisava ser avaliado ele trazia três grandes blocos área perceptor reacional e motora habilidades específicas e dentro de cada uma dessas três áreas tinha uma série de construtos mas era de fato quando a gente olha para a resolução 80 de 98 nós sabemos nós não conseguíamos avaliar tudo isso não era possível porque até não tínhamos nem ferramentas para fazer aquela avaliação para além disso teve uma outra mudança muito importante a que eu gosto de fazer ressaltar esse ponto entre nós que trabalhamos na área que foi a mudança de denominação de psicotécnico para avaliação psicológica e isso eu acho que nós temos que ter o tempo inteiro na nossa cabeça nós não podemos dizer para quem vai procurar o nosso atendimento que nós façamos um psicotécnico nós façamos uma avaliação nós façamos uma perícia psicológica isso é apenas uma nomenclatura mas ela é fundamental para a sociedade entender qual a diferença do nosso trabalho com apenas um trabalho técnico de aplicar testes então gente vamos abolir o termo psicotécnico do nosso trabalho nós fazemos uma perícia psicológica nós temos um respaldo legal uma demanda específica legal que precisamos responder e ela só é respondida por estado que eu sou esperto que vocês são espertos naquele assunto não é qualquer psicólogo que pode fazer essa perícia nós precisamos apropriar esse conteúdo e a terceira grande mudança foi o curso de capacitação de perito de 120 horas ele foi importantíssimo na época agora como foi trazido em uma das falas anteriores o que a gente mais ouviu desse curso de capacitação foi hoje eu estou fazendo esse curso obrigado que absurdo até sabe se eu trabalho na área e agora eu tenho que me capacitar hoje a gente a gente vai buscar um médico que não se atualiza há 10 anos eu vou buscar um médico que se atualiza constantemente eu não tenho dúvida de quem eu vou buscar a psicologia não mudou ao longo de todas essas décadas é claro que a gente precisava se atualizar mas a gente sabe que existiu essa resistência para concluir o quarto período de 2008 a 2017 nós tivemos uma outra grande mudança que foi a resolução 267 que trouxe o que? a necessidade do título de especialista em psicologia do trânsito reconhecido pelo CFP e isso foi uma batalha uma briga muito em parceria com o Conselho Nacional de Trânsito do CFP e as entidades da área porque entendiam que de fato para darmos uma resposta para a sociedade isso era importante e essa mudança foi fundamental e eu acho que esse foi o ano de 2008 talvez 2012 que a gente acabou estendendo os prazos para conseguir o título até 2015 mas houve uma guinada na nossa prática profissional isso eu não tenho dúvida eu tenho percebido isso ao longo desses anos então esse quarto momento histórico eu acho que foi fundamental então a gente se consolidou cresceu muito começamos a receber críticas essas críticas geraram um conflito foi o veto mas a gente conseguiu se organizar e a partir de 2008 nós nos erguemos eu acho que nos erguemos mesmo com uma nova resolução uma especialidade e por que eu coloco aí o ano de 2018 eu acho que nós estamos em um momento que daqui a algumas décadas a gente vai estar discutindo um quinto período histórico que é o período então final de 2017 início de 2018 para frente nós estamos olhando para a psicologia do trânsito para a nossa prática profissional de forma diferente e a prova está que vocês estão aqui nesse congresso e há décadas não se tinha um congresso com tanta atividade que trouxe-se tantas reflexões sobre o assunto e isso é fruto eu acho do que vem sendo feito nos últimos dois anos principalmente rapidamente o que eu destaco a resolução no ano de 2018 que a Mona Lisa apresentou é a primeira resolução que fala sobre o processo de avaliação psicológica e é a base para o nosso trabalho então vocês não tem que olhar apenas a resolução 1 de 2019 tem que olhar o nome de 2018 porque ele é muito mais ampla o satélice ele foi totalmente reformulado para atender quem? vocês que estão na ponta o satélice não vai dizer que instrumento vocês vão escolher mas ele tem que ser em uma base para vocês escolherem o melhor instrumento e ele foi totalmente reformulado gente a gente precisa ficar atento a algumas questões de atualização nós que estamos na ponta que ligamos com o teste psicológico no processo de avaliação que os novos testes estão chegando hoje na comissão consultiva de avaliação psicológica metade do material que chega é informatizado então eu pergunto a gente vai esperar que essa realidade esteja em todas as áreas da psicologia para a gente começar a incorporar essa realidade precisamos ficar atentos porque são vocês que tem o primeiro contato com as pessoas a referência do Crepom gente isso aqui é um material valiosíssimo que demorou alguns anos para ser concluído e aqui eu quero mencionar a Andrea Nascimento o Renan Cunha a Marlene Alves o Fábio de Cristo que acabou de sair mas eles fizeram parte desse grupo que construiu essa referência junto ao Julião Modesto de São Paulo a Gisleine Macedo do Ceará vocês vão receber no final da nossa fala cada uma de vocês e um de vocês vai receber esse material que a gente acabou de trazer no Conselho Federal de Psicologia que fala da nossa área muito além fala da nossa área muito além da avaliação psicológica ela fala de mobilidade humana de mobilidade urbana de questões que muitas vezes nós não temos contato pela nossa realidade profissional mas nós precisamos ter esse material como leitura fundamental o que que tem acontecido nos últimos dois anos gente a parceria que o CFP tem estabelecido com a BrabCity ele está rendendo muitos frutos a falha que a oficina tem na abertura é de fato algo que vem acontecendo a gente tem visitado nove estados brasileiros nós falamos com mais de mil psicólogas ao longo desse ano passado nós estamos indo para o parlamento defender a nossa prática profissional contra o PL 3267 que está aí a gente sabe que a gente vai conseguir esse enfrentamento nós estamos defendendo o PSL 98 2015 que fala da avaliação da perícia psicológica em todos os processos tanto na primeira alimentação quanto nas renovações e aqui pegando uma fala da Juniana quando a gente escuta o Brasil é o único país que faz avaliação psicológica na Europa não se faz então traz o modelo da Europa para o Brasil traz as condições das políticas públicas que há na Europa para o Brasil e aí a gente conversa mas nós não temos essa realidade então a gente essa parceria tem rendido muito surto se a gente vai continuar trabalhando em cima disso a Associação Nacional do Detrás e para a gente do CFP da Brav City também é muito importante considerar a questão do que você recebe pelo trabalho e não é uma questão mercadológica não é uma questão de reserva de mercado é uma questão mesmo para a sociedade não é possível que uma psicóloga receba em alguns estados brasileiros 12 reais por uma perícia psicológica isso tem um impacto na avaliação e essa avaliação vai ter um impacto na sociedade então nós precisamos e nós estamos fazendo essas conversas a resolução 1 de 2019 e a 6 de 2019 que elas foram feitas de forma conjunta principais mudanças da 1 de 2019 não fazemos uma avaliação não fazemos uma perícia não fazemos uma perícia que é uma demanda específica legal não fazemos um diagnóstico nós fazemos uma demanda legal específica e somos espertos para fazer aquilo o estado não reconhece como espertos naquele assunto para além disso a questão dos construtos muito se fala que foram acrescentados os construtos quem pega a resolução 7 de 2009 a nota técnica 1 de 2011 não foi acrescentado nenhum nenhum construto para ser avaliado está tudo lá na 7 de 2009 e na nota técnica 1 de 2011 inclusive memória que era memória de curto prazo e de longo prazo agora é memória visual foi diminuído o número de construtos pensando na realidade da psicóloga a devolutiva como a Mona Lisa falou nós enquanto CFP precisamos olhar para o que de fato precisa ser feito mas precisamos olhar para a realidade de vocês também então a devolutiva ela é importante ela é fundamental e a pessoa precisa saber sim que ela tem o direito dessa devolutiva mas se essa pessoa não vier buscar a devolutiva eu não posso superar o processo e isso acontecia em muitos estados enquanto a pessoa não ia buscar a devolutiva o processo não corria e isso é uma demanda de vocês que mais a entrevista ela era obrigatória e individual na 7 de 2009 e era o primeiro a ser realizada a entrevista é fundamental mas ela pode ser utilizada e realizada em qualquer momento do processo de perícia psicológica pode ser no início pode ser no final a gente diferencia claramente o que é perícia do que é entrevista do que é rapor rapor e entrevista não é a mesma coisa e na resolução anterior isso ainda estava um pouco conflitante e por fim a questão do falta um pouco e por fim a questão do do documento que a gente fez essa resolução saiu do início e a gente amarrou a grande demanda de vocês historicamente era gente eu faço 10 avaliações por dia eu não tenho condição é humanamente impossível fazer 10 laudos em um dia e a gente olhou para isso em parceria com a Abrabsite em parceria com o Conselho Nacional de Trânsito que a gente sentou para conversar com alguns de trás então não foi o centro de fundo uma resolução feita em conjunto foi a primeira vez que a gente conseguiu sentar Conselho Nacional de Trânsito CFP entidades de trânsito e fazer uma resolução em conjunto não veio a resolução do contrário e a gente teve que adaptar a nossa resolução do CFP a do contrário fizemos o caminho inverso isso é muito importante a Patrícia daqui a gente sabe que a resolução de 2019 ela foi inserida na proposta de alteração da 425 nós vamos ter duas resoluções que falam a mesma coisa isso nunca aconteceu também na nossa prática profissional e a questão da 6 de 2019 ela traz a psicóloga depois de realizar 10 avaliações ela precisa atender a demanda legal que vocês são credenciados pelo Detran o que o Detran pede? o resultado num sistema um atestado então o atestado que vocês vão dar se o candidato pedir um laudo se o Detran pedir um laudo é claro que vocês precisam fazer mas isso caso venha a demanda eu preciso atender a demanda da categoria também que humanamente é possível fazer 10 avaliações e dar 10 e fazer 10 laudos em 24 horas e essa resolução de 2019 traz isso isso foi muito importante para essa prática e para finalizar tem a questão do PM que eu já falei que a gente está indo para o parlamento não vamos continuar ontem a Patrícia Júlia esteveu com o Rodrigo Maia a gente está em cima disso vocês veem aí as publicações do CPP da Abrapsic a gente constantemente mensalmente a gente está indo debater e apresentar a problemática nós não estamos questionando se a CNH vai ter validade de 10 anos 5, 3, 15 o que nós questionamos é que o sistema de saúde física, mental a perícia psicológica ela tem que ser feita com regularidade se a CNH vai valer 10 anos tudo bem mas a questão da saúde deve ser priorizada e é isso que nós estamos sendo mostrado e por fim só para finalizar a nossa área mudou muito isso se desenvolveu mas agora sim eu acho que nós vocês nós temos o que fazer e o que nós temos para fazer o que cabe a nós o que está ao nosso alcance a gente se aprimorar e se aprimorar sem esperar que isso seja exigido sem esperar que venha uma resolução do contrário e peça uma especialidade um curso de perito não a gente precisa se especializar a gente precisa renovar o nosso conhecimento a gente precisa entender que a psicologia mudou nos últimos anos se a psicologia do trânsito no mundo ou muito especializar com especialidade em psicologia do trânsito a especialidade em avaliação psicológica gente isso não quer dizer que amanhã ninguém vai exigir a especialidade em avaliação psicológica mas nós lidamos diretamente com a avaliação psicológica precisamos nos especializar nessa área mestrado doutorado isso que vocês estão fazendo é especialização buscar congressos coisa que eu não vejo há muitos anos na psicologia do trânsito então eu acho que para finalizar sou muito otimista a gente está vivendo um momento muito penoso na realidade não só do trânsito brasileiro mas do Brasil na educação na saúde uma série de esferas em tempos muito preocupantes mas eu acho que a nossa área avançou muito muito mesmo eu acho que nos últimos 10 anos avançou mais ainda e eu acho que a gente tem tudo para dar certo nos próximos anos um dia de respeito a mostrar a importância do trabalho da psicóloga e do psicólogo para a saúde da população um dia de respeito ao contexto do trânsito obrigado eu estou aqui eu estou aqui levando bronca porque eu estou dizendo o pessoal quer fazer perguntas eles querem participar também vamos guardar um tempinho para eles bem pessoal agora a gente está aberto a gente questionar a gente conversar dialogar nesses espaços Marlene boa tarde não já é boa noite primeiro parabenizar os palestrantes e eu queria levantar duas coisas primeiro para a Mona Lisa eu fiquei muito feliz com a sua fala principalmente quando você fala da questão de verificar o momento ecológico e aí os manuais vêm para a gente dizendo exatamente o que você diz tem que ser no ambiente tranquilo tem que ter boa iluminação mas é exatamente isso que acontece não é isso que acontece no trânsito então como você mesmo falou você é da academia você está na ponta do que faz do que constrói espécie então está na hora de mudar os manuais está na hora então de rever isso né então eu acho que realmente esse é o lado como você mesmo falou essa ponte entre a academia e o nosso fazer é a nossa prática e eu diria que eu sou feliz porque eu estou nesse meio eu estou lá para tocar então eu posso realmente ver isso então fiquei muito muito feliz em ouvir você falar isso porque isso toca diretamente a gente para a Fabiã eu queria colocar uma outra coisa também lógico sempre você sabe que eu sou sou tiete então eu não posso nem dizer isso mas você colocou uma coisa que eu achei muito interessante que agora nós estamos vivendo em um trato na Bahia por quê? porque lá a gente faz um laudo psicológico que não é laudo psicológico né porque é determinado na resolução na nossa portaria 1267 de 2014 e agora nós somos obrigados a fazer dois documentos por quê? nós temos que atender ao TETRAN Bahia e aí nós temos que fazer esse laudo e depois nós temos que atender ao Conselho Federal de Psicologia pela resolução e temos que fazer uma atestada e aí nós temos gente na Bahia que tem um pé lá em Jun né e diz assim por que na Bahia não é como Pernambuco e já resolveu a questão aí eu respondo só que lá nós temos Juliana dentro do TETRAN então ela juntou tudo né parabéns Juliana e aí nós não temos a Juliana na Bahia e aí vamos fazer o quê? Pois é em outro lugar levantamos esse pedido para o Conselho Regional de Psicologia o Conselho Regional realmente foi até o TETRAN e hoje continua sendo questionamento então nós temos e foi falado na fala anterior a questão dos testes dos testes de atenção e agora sim por que nós somos obrigados a fazer duas coisas para atender o TETRAN e para atender o Conselho era isso aí vocês poderiam falar para mim eu agradeço bom fico feliz que você tenha gostado desse meu apontamento é o que a avaliação psicológica já vem está trabalhando está trabalhando não ele está refletindo ainda porque a gente sempre trabalhou de uma outra maneira com outra percepção é importante essa questão da gente ter um ambiente tranquilo isso a gente não mas a gente precisa verificar os contextos a avaliação psicológica ela está em todos os locais que o psicólogo a psicóloga está ela perpassa não tem tem que ter avaliação psicológica para qualquer coisa que a gente vai fazer tem que ter avaliação então são muitos contextos que a gente trabalha e aí hoje a gente precisa parar pensar olhar para esses contextos e ver como que a gente pode contribuir mesmo e que não é dessa forma padronizada será que para toda toda vez que eu for avaliar a atenção tem que ter uma boa iluminação sem barulho como que é isso então a gente tem que olhar essa questão ecológica não tem jeito eu acho que esse é um é um grande passo que a avaliação psicológica já está começando a a dar eu acho que isso é bem importante obrigada você gostou é bom ter aliados nessa parte então Marlene em relação a questão específica que você traz da Bahia eu posso dizer que assim como na Bahia tem essa questão agora que você está trazendo do laudo e do atestado em outros estados vai ter outras questões que precisa ser atendido porque não está batendo entre aspas com a resolução nesse sentido a gente precisa entender que quando o Conselho Federal de Psicologia ele faz uma resolução não dá para atender especificamente todos os estados isso é impossível não existe essa possibilidade então o que a gente precisa fazer é entender quais são as maiores demandas e que vem de mais de mais locais do Brasil então por isso a questão do atestado é uma demanda que vinha praticamente de todos os estados a questão da devolutiva vinha como algo que emperrava o processo a questão da entrevista ser no primeiro momento era algo que engessava o processo de avaliação psicológica e que de fato é algo que não pode ser entendido como avaliação psicológica a gente tem que dar liberdade para conduzir esse processo então quando a gente publica uma resolução ele é generalista e não dá para atender as especificidades isso deve ser feito nesse caminho que vocês estão tentando ir via Conselho Regional ir conversar com o DETRAN há uma Abrapsite Bahia que eu acho que precisa ser muito bem muito melhor aproveitada sabe essas Abrapsites dos estados eu sei que na Bahia tem uma Abrapsite que aí depois a gente conversa com a Juliana mas eu não sei mas assim há uma Abrapsite Bahia Abrapsite hoje está em 15 estados não sei de fato quem é a presidente mas precisa ser feita essa aproximação para mostrar olha nós temos uma resolução federal que fala da prática no país todo porque assim há necessidades que acontecem na maior parte dos estados na Bahia nós temos essa questão específica precisamos conversar com o Conselho Regional DETRAN Abrapsite isso aconteceu na Bahia no Paraná eu sei que tem questões também relacionadas precisa conversar Abrapsite Paraná com o Conselho Regional do Paraná com o DETRAN do Paraná é claro a gente tem a Juliana em Pernambuco nós temos aqui a Caribe do Paraná eu acho que não tem Caribe e Juliana sem todos os DETRAN mas é conversa é diálogo quando eu digo que a gente fez pela primeira vez uma resolução de dentro para fora ou seja primeiro no CFP e depois vai para o contrário é porque a gente dialogou durante um ano com o Conselho Nacional de Trânsito com diversas entidades no sentido de tentar acertar qual o melhor caminho para conseguir o que de fato a categoria precisa não é questões do CFP da Abrapsite do contrário isso precisa ser feito pela via do diálogo e questões específicas do Estado precisa ir no regional bater na porta mostrar o que está acontecendo chamar a Abrapsite Bahia e o Largo de Trânsito e fazer esse tipo de negociação gente temos espaço para mais uma tela gente boa noite meu nome é Graziele e uma das aliás as duas falas impactaram bastante e eu tive um caso de na clínica de uma pessoa que era sub e aí como docente a gente eu trabalhei uma certa vez afirmando que muitas vezes o intérprete ele nem ele entende o que a gente está dizendo e ele passa com base na clínica e conseguiu elaborar e a gente utilizou a obra de um intérprete para poder aplicar o teste e nesse contexto eu fiquei pensando até que ponto a informação ela realmente ela foi passada com a neutralidade necessária para que não houvesse os seus posicionamentos então é uma questão que eu acho que a gente está aqui no campo de discussão e que a gente tem que fazer uma discussão bem mais ampla porque todas as vezes que eu falo de uma eu traduzo alguma coisa eu implico alguma coisa que é minha que é uma interpretação subjetiva e claro o candidato não foi prejudicado mas ele poderia ter sido e aí como é que ficaria nesse sentido então esse é um questionamento que eu levanto e um outro questionamento que é uma puxa muito grande de quem está no interior muito interior no norte de Minas é a nossa clínica e que a gente tem um parâmetro de referência que é a questão da escolaridade e a gente sabe que a escolaridade hoje existem pessoas que estão em faculdades nível superior e aí o texto fala que quando o sujeito está no nível superior a gente tem que avaliá-lo como superior mas que na avaliação na amnésia que a gente faz a gente não entende a capacidade intelectual dele realmente ela é bem reduzida e que a alfabetização ela não foi da forma como seria se a gente classificasse ele como avaliasse ele como realmente nível superior e é uma angústia e quando a gente recorre ao controle de clínicas ele fala que só não pode prejudicar o candidato e aí a gente segue o que? que a gente interpreta o que o candidato coloca que ele é ele é nível superior e a gente avalia ele encaixando como superior ou a gente pode ter essa liberdade de ao avaliar que o candidato não tem a compreensão necessária para estar naquela categoria aplicar uma outra categoria a gente está infringindo uma lei uma norma a gente está cometendo um crime o que a gente está fazendo nesse sentido? que eu acho que é uma outra situação para a gente levantar porque a gente é muito engessado porque a gente tem que avaliar o sujeito dentro daquele critério e com aquela especificidade como é que a gente ficaria nesse sentido? pegando a sua pergunta a segunda pergunta a gente sabe que essas são angústias que acontecem porque isso inclusive chega nos regionais e chega no CFP também e aí nesse sentido acho que as resoluções que foram publicadas nos últimos dois anos eles dão um suporte para psicóloga em alguns aspectos primeiro quando a gente diz que a psicóloga pode utilizar o método técnica ou o instrumento que considerar adequado para o processo de avaliação a gente não está falando de teste psicológico ou seja você tem uma série de outros instrumentais que você pode utilizar isso por um lado isso não tinha nada que desse essa pré-rogativa para a psicóloga então isso gera um avanço por outro lado ontem a gente fez aqui um mini curso falamos especificamente do teste psicológico e é algo que vocês também têm que ter vocês têm na verdade a liberdade de escolha em relação ao que vocês vão olhar naquele teste psicológico por quê? porque vocês têm o conhecimento teórico científico daquele construto vocês avaliam personalidade atenção vocês têm que entender que aquele construto ele está mais relacionado a uma ou outra variável se eu pegar a atenção por exemplo ele está muito mais relacionado do ponto de vista teórico com a idade do que com a escolaridade nada impede que você faça uma avaliação pela idade quando eu falo em personalidade pode ser que dependendo do traço de personalidade haja uma diferença pela região do Brasil e você pode você tem a liberdade de de fazer uma avaliação muitas vezes indo um pouquinho de encontro ao que o Manuel está falando ao resultado numérico que o Manuel fala por quê? porque quando a gente fala de avaliação psicológica a gente fala de uma realidade social, histórica e cultural daquele sujeito que eu avalio o Manuel não vai fazer essa avaliação social, histórica e cultural quem vai fazer é você são vocês que vão fazer e isso não é manual nenhum que vai dar se quem vai fiscalizar não entende isso é nosso papel explicar o que é a avaliação psicológica que a realidade social, histórica e cultural precisa ser considerada que o teste é uma ferramenta de auxílio importantíssima no processo de avaliação mas não é a avaliação em si então nós temos essas ferramentas para responder diante dessas demandas então se eu tenho um teste que ele está mais relacionado com a idade do que a escolaridade mesmo que a pessoa tenha colocado lá sou doutor eu posso olhar a idade dessa pessoa vocês têm essa liberdade e a gente tem feito um trabalho junto os conselhos regionais também de mostrar a avaliação psicológica enquanto um processo muito mais rápido do que a gente tinha há alguns anos que era teste, teste, teste é um trabalho lento mas a gente está fazendo então essa autonomia vocês têm sim e se no manual do teste não tiver separação com a idade usa a qual você percebe que vai ser que é mais condicente com a pessoa você até cita que você verificou na qual ele tinha se atribuído mas que por toda essa sua avaliação você viu que o necessário o correto o justo seria utilizar a outra e aí você justifica faça isso porque realmente a gente fica bastante engessado quando olha pro manual é difícil mesmo a gente saber até quando o meu comportamento vai ser uma conduta que vai infringir ou não então é legal tá vendo? o congresso é bom pra isso a gente vai pensando e refletindo e sobre a parte da pessoa com deficiência além dessa questão que você apontou que tem essa interpretação eu fico pensando muito também que é mais uma pessoa ali que tá observando o funcionamento dela quando a gente faz o nosso contrato psicológico é a gente e aquele ser humano e de repente tem um terceiro que também vai ouvir vai saber sobre ela o quanto isso também não afeta aquela outra pessoa porque que ela que tem aquela deficiência não pode ser avaliada conforme as outras que não tem a deficiência porque que ela tem que ter uma outra pessoa que vai saber da vida dela que vai saber das capacidades dela das questões de personalidade dela porque isso não é justo né então além dessa questão que você colocou que é corretíssima eu ainda penso nessa ou nessa dimensão mesmo pessoal então a gente precisa mesmo começar a pensar em estratégias e como fazer pra ter uma boa avaliação psicológica pra todas exatamente isso era do ponto de vista institucional enquanto o Conselho da Psicologia né nós precisamos reconhecer que nós temos uma série de carências aí na área da avaliação psicológica né a gente precisa considerar a história da avaliação psicológica não só no mundo mas principalmente no Brasil ela vem de uma história elitista né ela não foi feita pra pessoas com deficiência ela não foi feita pra pessoas pobres né ela foi feita por uma elite né a utilização de testes historicamente está direcionada a essa elite né então a gente tem mudando tentando mudar essa realidade quando a gente fala na resolução de realidade social histórica e cultural e quando a gente fala de justiça e proteção dos direitos humanos a gente acabou de publicar faz um mês uma nota técnica que fala sobre avaliação psicológica e pessoas com deficiência mas a gente está ainda avançando a passos lentos a gente não tem mas a gente acredita que nos próximos anos né a gente vai conseguir avançar muito mais nessa área e aí sim a parceria a gente tem uma parceria com a Brabsite na questão do trânsito a gente tem uma parceria muito importante com o IBAP e com a ADO pra gente refletir essas demandas sociais que de fato são fundamentais importantíssimas e a gente quanto conselho de classe que regulamento orienta fiscaliza a profissão precisamos atender a gente não pode se importar disso gente enquanto a gente aproveita que estamos distribuindo um CRECOP pra vocês a gente abre um espaço pra mais uma questão em mais algum momento então gostaria de agradecer só pegando o gancho dela de novo é de Minas isso então a gente eu estou aqui também mais perto no noroeste e a gente percebe como no nordeste uma população muito mais dentro da avaliação dos CERCES do nordeste que se enquadraria dentro da tabela da região nordeste do que da região sudeste isso também a gente poderia se fazer essa troca ou não vocês podem olhar da vida geral vocês podem considerar a realidade daquela pessoa de escolaridade das condições sociais daquela pessoa vocês podem fazer isso tem essa liberdade e uma coisa que é muito importante pegando até a fala que é a Lucila Feminista dessa parceria que precisa haver entre prática e academia gente vocês tem ferramenta todo todo material que vocês utilizam vocês falam eu não tenho tabela normativa para a minha região gente é só vocês fazer contato com a academia que isso é muito fácil de ser resolvido precisa ser feita essa comunicação porque assim feita essa comunicação tendo essa parceria rapidamente isso se resolve e a Comissão Construtiva de Avaliação Psicológica do CFP está o tempo inteiro à disposição para fazer essa avaliação de normas para que elas possam serem atualizadas constantemente agora só considerando acho que o ponto que ela disse que aí pegando a sua fala sobre aquele que ela pegando só a questão da gente incorporar isso que a avaliação é uma avaliação psicológica e aí o sujeito ele estava em outra posição eu acho que aí acho que o ponto principal é incorporar essa questão de que eu não estou ali fazendo aplicando psicotécnico eu sou um avaliador eu estou sendo um perito e aí ter essa liberdade de escrever de relatar que foi encaixado em outra realidade pela percepção pela entrevista pela anamnese por aí vai porque aí a gente tem o respaldo de que a gente é realmente dono daquela avaliação a gente tem autonomia e autoridade para quem eu acho que essa é a palavra bom gente a gente vai encerrando mas antes eu queria primeiramente agradecer a oportunidade que a gente está com a presença de vocês aqui e a participação do Conselho Federal de Psicologia que está nos presenteando transmitindo ao vivo as nossas palestras para que as pessoas que não puderam comparecer aqui possam estar debatendo conosco a psicologia do trânsito a psicologia do tráfico e nossa prática profissional e gostaria aqui de aproveitar enquanto vocês estão aqui pedir que a nossa presidente Patrícia Sandro suba aqui e a gente gostaria aqui diante da gravação do Conselho de fazer um agradecimento da BrapCity ao Conselho Federal de Psicologia fizemos um prêmio de agradecimento e como você está aqui representando o Conselho vai receber o segundo prêmio em agradecimento e a gente gostaria do Conselho da BrapCity e a gente gostaria de agradecer a BrapCity O agradecimento da Psicologia do Trânsito ao Conselho Federal de Psicologia. Gente, obrigada pela participação de vocês. Desejamos uma boa noite. Que todos aproveitem.